Olá pessoal, sejam muito bem vindos ao meu canal e vamos para uma play aqui que já tá rolando de League of Legends no modo RFIA. Eu caí de Veigar, puro Kotoko, acho que só sobrou um mid aqui pra mim. Vamos ver o que vai dar essa partida gente, vamos lá. Eu na pressa aqui habilitei o errado, devia ter habilitado o outro. Vou ter habilitado o W. Só habilitei o W. Tô travando o meu game. Minha mouse tá ruim gente. Eu não formei nada ainda. Opa. Opa, agora sim peguei o W. Agora é só meteoro que vai vir do céu. Só meteoro. Perdi, foi mal. Eu costumo habilitar o que? Só a última opção gente, não sei. Vamos ver. Principalmente nesse modo que não tem muita dificuldade. Então é sempre a última opção mesmo. Vamos lá, vamos lá. Vamos aí Veiga. O rato tá carregando lá embaixo gente. Isso é muito bom. Porque esse mid aqui que eu tô jogando contra, ele é muito chato. Vai deixar ele lá. Espero que dê bom. Que eu não passe feio. Ele tá deixando eu alterar ele. Não sei porque. Eu vou fazer VeigaFullAP. VeigaFullAP. Lembrando que Veiga, quanto mais eu farmo com o meteoro, mais forte eu fico. Acho que eles vão fazer dragão. Gente, tá travando meu mouse. Que raiva. Ó. Vou deixar pra habilitar o que? Só por último. Vamos lá. O jogo que rola. Opa, tomei. Travou. Tá travando gente. Tá travando. O meu... Meu W tá dando muito dano agora nas tropas. E é bem difícil elas avançarem. Não vou ficar com aquele monte de tropa embaixo da torre. Dando dano na torre. Que eu já consigo limpar elas rapidinho, ó. Tem que tomar cuidado com o dano dele. Que o bicho aí dá dano. Quando tiver ult, ele vai ficar impossível. Embora eu já tenho ult. E lá nós temos uma vine em conta. Ele vazou. Acho que ele foi base. E vou continuar farmando. Lembrando que Veiga, quanto mais eu farmo, mais forte eu fico. Então, o meu primeiro item vai ser o Rabadon. Eu pretendo fechar ele primeiro. Aqui tem que ser muito rápido. Aqui. Nós temos um Graves ali. Que eu fiz muito chato. Porque ele cega. Você não vê nada no mapa. Será que ele caiu? Ele não tá aqui. Será que tem um dragão? Errei. Feio. Ele voltou. Gente, tá chovando um boquinha. O que o meu irmão tá caçando? Acho que ele voltou. Ele tá aqui. E o rato tá levando. Boa, rato. Muito boa. Como eu falei. O Q. Eu vou habilitar o último. Vamos ver como tá aqui meus. Saiu daqui ó. Ele viu que ele não consegue kill comigo. Ele foi lá pro boot. Mas ali nós temos um Jace. Jace também é muito forte. E eu vou pular pra lá. Não deu tempo gente. Sempre é muito chato. Saco. Quase. A outra foi. A outra foi. Ele cega. Muito chato. Aqui tá muito tenso. Morreu. Eu vou pular agora. Eu vou pular agora. Acho que dá pra fechar o rabadão já. Depois vai ficar já tudo vazio. Então. Vamos voltar pra lá. Deixar o mid lá. Morre. Coisa chata. Tá. Gente. O meu W tá muito forte. O meu W tá muito forte. Tô. Tá travando. Certo. Tá travando. Não tô entendendo esse game. Não estou entendendo, sério. Estão botando pressão no boot. Cíndria é muito chato. Cíndria está lá. Deixa eu ligar o lead. Qual que eu estou de farm? 81 de farm. Estou o melhor de farm do time. De lá também. Sou que tenho mais farm nesse game, até o momento. Vou pegar alguém por aqui e ficar escondido, dando uma de assassino. Deixa eu vir, gente. Deixa eu vir, deixa eu vir. Olha que desgraça. Tinha visão aqui. Que síndria desgraçada. Olha que desgraçada. Agora vou levar esse mid logo de uma vez. Já levei. Vou levar aqui também. Gente, está travando, meu mouse está muito bugado. Olha isso. O cara me brota do nada. Gente, eu não sei vocês, mas eu tenho raiva de extensão. Bem, a gente está atalendo. Bem, she's all bem. Ele tá lá ó, tenho raiva de Shinzau, cara, ele tem muito roubo de vida. Vou passar o mid. Vem, porque não tem mais visão. Não tem mais visão. Não tem mais visão. Vem, eu já tenho 35% de aumento do meu poder de habilidade. Eu tenho 35% de penetração mágica, eu vou fazer um pouquinho mais ofensivo, fazer mais penetração mágica. Espero que não tenha mais TP. E a Vine vai levar o top. Olha o cara do TP lá, ótimo. J-Stand pra lá, eu vou com ele. Vamos ver se eles não tem visão aqui. Tinha uma lá ó. Droga. Eu não vi, gente. Eu sei que eu não vi essa Ward. Vou tentar levar o mid. Mas se eles vão subir, Jay se leva. Agora sim habilita o meu Q. A gente tá travando meu game. Aqui não. Aqui não tem Ward. Eu vou forçar. 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 E aí? Eu vou fazer. Eu vou forçar. é muito chato, muito chato, eu odeio utilizar o cara, ele vai vir em mim ó, morre, coisa chata, bem, de itens de penetração mágica, eu já estou full, não tem mini, pode até lá, que ódio, que raiva cara xinzão solo gente, varão eu não gosto de xinzão tá travando cadê o arte? cadê? ué? eu vi vendeiro vendeiro joguei bem mal tvega minha meu mal está travando gente bora lá mais uma vamos lá então eu acho que tem um baú lá nos espólios, não tenho quase certeza que tem um baú lá eu acho que tem um baú lá nos espólios, não tenho mais uns espélios não é só mas mas os espélios não mas não não é só não 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 Ah não, eu não gosto de adistar, não gosto, será que a MF troca? Eu acho que não vai trocar, eu não trocaria, ele também não trocou, bem eu vou rodar dado, vamos ver o que vai dar, boa, boa e não é boa, porque Zilia não tem um tempo de recarga tão rápido como deveria ter nesse modo, tem um tempo de recarga rápido, mas não é tão rápido como os demais campeões, eu acho que é por causa do W dele, porque o W dele já é um retorno no tempo, mas é ofensiva, é muito ofensiva a Zilia, eu vou fazer igual o que foi o amendoim? E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto